Estamos ao vivo! Só que não, que esse que é gravado e editado e tchê. Então vamos lá. Estranhos. Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho. E no episódio de hoje, galera, a gente vai falar sobre esportes. E sobre o futuro do esportes. Porque, cara, se você está acompanhando o cenário competitivo, você está vendo que o Brasil está começando a fazer barulho lá fora. Então, puxa a vinheta, porra! Então, galera, o assunto de hoje é sobre o futuro do esportes. Mano, eu acho que o esportes é um negócio sensacional, está crescendo para caralho e, basicamente, não tem mais como parar tudo isso que está acontecendo. Eu ainda consigo dizer que o esportes vai ficar muito mais forte do que o esporte convencional. E por que eu falo isso? Se você hoje quer jogar futebol, por exemplo, você quer jogar basquete, você quer jogar qualquer tipo de jogo, você precisa pegar, se arrumar, sair de casa, daí tem a quadra onde você vai jogar, tem treino e putaria toda. O esportes, a grande maioria, começou simplesmente com o seu computador. Não venha me dizer que você precisa de uma puta mega máquina, que isso é mentira, cara. A maioria das pessoas começou a jogar com um computadorzinho bem bosta e agora está começando a ter computador foda. Sem contar que a maioria dos jogos hoje não precisa de muito computador para rodar. O CS mesmo é um que não precisa de muito, Ligs e Legends nem se fala. Se você fosse jogar Dota, quem sabe você precisaria de um computador um pouco melhor. O cenário do esportes hoje ainda está muito fechado e também é muito pequeno porque não existem grandes investimentos em cima dele. Calma, deixa eu explicar por que não existem grandes investimentos no mundo do esportes. Se você for comparar hoje o esportes com o esporte convencional, o que é um patrocínio da Nike, o que é um patrocínio da Mercedes, o que é um patrocínio da Adidas, eles entram com muito dinheiro. E hoje, por enquanto, no mundo do esporte, a gente vê só marcas de computador, como peças de hardware e tudo mais. Então ainda não existe um investimento, ainda não existe enormes patrocinadores puxando isso. Se a gente for pegar como exemplo o International do Dota, grande parte da premiação vem da galera que assiste. Então nós geramos o valor do grande prêmio, da grande final do International. Obviamente também parte vem dos patrocinadores, mas somos nós que entramos com grande parte do dinheiro, com o compendium e tudo mais. Então cara, o esportes é algo que está crescendo bastante hoje e é um negócio simplesmente sensacional. Eu gosto muito de acompanhar isso e tenho tesão mesmo em assistir. Sempre que eu posso, eu tento estar acompanhando algum campeonato e eu vejo que a galera que acompanha aqui o canal, vocês que estão aí, vocês acompanham bastante também e estão sempre muito antenados. Eu acho que falta muito pouco para isso explodir, visto que cara, hoje já acontece muitas coisas em estádio. A coisa do League Legend lá, teve a final do Jennifer Law lá, que foi no estádio. Então cara, simplesmente sensacional e o cenário está começando a ficar legal. Dois times agora de Counter-Strike, dois times brasileiros participaram da final da DreamHack. Foi a LG que levou, mas simplesmente sensacional ver que o Brasil sim tem uma força para chegar nesses campeonatos. No mundo do esportes é um negócio ainda que as pessoas não conseguem acreditar, mas com as grandes premiações, hoje você já consegue planejar uma carreira dentro daquilo. Para os pais ainda, fica bem complexo ver isso. Os pais ainda não conseguem entender. Mas se a gente for analisar, por exemplo, o YouTube como ele era antes, quando os youtubers começaram, todo mundo falava, ah, isso aí é doença, isso aí é louco, isso não sei o que, isso não funciona. E hoje você já tem youtubers saindo na capa da Forbes, falando de quanto que eles ganham e tudo mais. No mundo do esportes isso está começando a acontecer agora. É o Fallen, já saiu em capa de revista junto com o Olof, mais um que agora eu não lembro. Então está começando a aparecer. As premiações estão começando a mostrar para a galera o quanto isso movimenta de dinheiro e como é importante. Porque todo mundo acompanha. Todo mundo que joga um jogo que é competitivo, acompanha o cenário competitivo. E tem tesão em ver os times jogarem e ver como eles jogam. Então daqui a pouco, realmente isso vai estar em todo lugar. A ESPN já começou a fazer cobertura de campeonato. Se eu falei errado, desculpa. Mas eu acho que era a ESPN. Pode ser tipo o Esporte TV, eu não sei. Mas enfim, é. Os grandes portais já estão mostrando isso. Então, cara, é uma coisa que realmente vai acontecer daqui a pouco, a explosão do esportes. Daqui a pouco nós teremos algo que já tem na Coreia há muito tempo. Um canal de televisão voltado apenas para o esportes. Você que está assistindo esse vídeo pode esperar e pode ter certeza que o cenário do esportes vai crescer e vai crescer muito. Porque as marcas estão começando a ver valor no competitivo do computador. Eles estão começando a ver que aquilo não é só joguinho. Se você que assistiu esse vídeo gostou desse tema, comenta aqui para mim quais são os jogos que você acompanha. Quais são os jogos que você acompanha o cenário competitivo que eu quero muito saber e principalmente quero acompanhar também junto com vocês. Quem sabe vai que eu faço aí uma narração de um jogo. Sou nenhuma pra caralho, mas eu prometo fazer vocês rirem. Quem sabe. Então galera, esse foi mais um Que Estranho. Se você gostou, deixa seu like, compartilha aí se você quiser, se inscreve no canal. Enfim, cara, muito obrigado por vocês assistirem. E esse é o vídeo 3 do mês de aniversário, galera. Muito obrigado, um grande abraço aí pra vocês e falooou! Mano, ia ser muito foda ser jogador profissional, velho. Imagina se você passava o dia inteiro assim, jogando, tipo... É!